Olá, tudo bem? Aqui é a Maiara e hoje eu tô aqui pra te contar exatamente tudo que tu precisa saber antes de tomar a decisão de começar o teu tratamento com o Gotazil. Gotazil funciona? Gotazil é realmente bom? Gotazil realmente resolve aquele problema que a gente tem com azia, gastrite, refluxo? Bom, eu vou te responder todas essas perguntas e também tem alguns alertas que são bem importantes pra te fazer, tá? Então presta bastante atenção nesse vídeo e fica comigo até o final, que o que eu vou te contar eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? E agora vamos às perguntas que não querem calar. O que é o Gotazil? O Gotazil ele é um suplemento, tá? 100% natural, que vai ajudar a eliminar o desconforto, dar azisto, macal, vai ajudar a tu não ter mais que se preocupar com refluxo, ele não vai mais te constranger com aquele mau hálito que gera quando a gente tem aquela gastrite, né? Tu não vai mais precisar ter aquelas dores intensas na região do peito, do estômago, tu vai realmente conseguir te sentir bem novamente fazendo tratamento com o Gotazil, tá? Ele é sensacional, ele é muito bom. Então ele vai ser eficaz no desconforto, tu não vai mais precisar te preocupar em deixar de comer aquilo que tu gosta, porque toda vez que a gente vai comer uma coisa pra quem sofre disso, a gente fica preocupado, poxa, eu tô com fome, eu tô querendo comer. Mas será que isso realmente não vai me fazer mal? Porque às vezes a gente tá com fome na ânsia de comer ali, logo depois a gente já te sente mal, né? A gente sente aquela dor horrorosa. Então ele vai ajudar em tudo isso, tá? É terrível aquela sensação de a gente tá no almoço em família, tá vendo ali todo mundo comendo bem, com bastante apetite, e tu também tá com aquela vontade, mas aí chega na hora que todo mundo tá se sentindo satisfeito, saciado, tu tá com aquela dor horrorosa na boca do estômago, aquelas ías, é muito ruim essa sensação, né? E o legal é que o Gotazil, ele consegue te ajudar em tudo isso de uma forma que é natural. Não vai mais precisar te preocupar com aqueles remédios que a gente tem que tomar, que ajuda na azia, mas estraga outra coisa, né? Não, ele não funciona assim, tá? Ele é 100% natural e a forma de utilização dele também é super tranquila, tu não precisa passar muito trabalho pra fazer esse tratamento, tá? Então, todos os dias tu vai ingerir aí 20 gotas do Gotazil, tá? Eu sempre oriento, sempre indico, tomar ele com bebida nem muito gelada e nem muito quente, porque isso potencializa aí a absorção, tá? E outra, tu não precisa te preocupar em achar que tu vai tomar aí 2, 3 vezes ao dia pra ter um resultado mais rápido, porque o segredo dele não tá na quantidade que tu toma em um dia, e sim na quantidade de tempo que tu faz o tratamento. Então, tomando aí uma vez ao dia já é suficiente, tá? Outra questão importante, por ser aí um tratamento que ele é 100% natural, então aqui tem os ingredientes dele certinho, a carqueja, a espinheira santa, piroxidina e cobalamina, é bem legal, tá? Zinco, colina, ácido fólico, tem ali a descrição do que cada ingrediente desse promove, e aí nessa composição do Gotazil, é um composê de todos esses produtos naturais que vão te ajudar a reduzir aí todos aqueles desconfortos, tá? E em pouco tempo de tratamento, assim como o Antônio, o Cícero, o Márcio, e milhares de pessoas que já fizeram a utilização desse tratamento, tu também vai poder te livrar daquele desconforto e daquelas dores horrorosas, tá? Uma informação importante também, tá? Por ser um tratamento que ele é 100% natural, tu precisa te comprometer em fazer todos os dias, porque como eu te disse, o segredo tá em fazer todos os dias bem certinho e no longo prazo, tá? Então na hora de decidir comprar, tu tem as opções, tu tem o tratamento ali pra um mês, pra três meses e pra cinco meses. Eu sempre indico comprar o tratamento pra no mínimo três meses, tá? Porque em 30 dias tu consegue ver algum tipo de resultado? Sim, vai aliviar, Mas um resultado expressivo mesmo, no longo prazo. Então eu sempre indico comprar aí o tratamento pra três meses e tu fazer o teste. Aqui com o Gotazil, comprando direto lá do site oficial, tu pode comprar sem medo nenhum, tá? Por quê? O Gotazil, ele oferece garantia de resultados, tá? Tu vai ter garantia, 90 dias de garantia de resultados, ou o teu dinheiro de volta. Então tu pode comprar sem medo de, será que realmente vai funcionar pra mim? Será que eu não vou perder dinheiro? Com o Gotazil, não tem isso, tá? Compra direto lá do site oficial, te compromete em fazer o teu tratamento aí certinho, todos os dias aplicando as 20 gotinhas, sem esquecer que tu vai ver resultados. E se tu fizer o tratamento bem certinho, tu vê que não é pra ti, que não funcionou pra ti, entre em contato lá com o suporte, que eles te devolvem 100% do valor investido. Então tu não corre risco nenhum, tá? É muito legal. Vim aqui até o final do site, tá? Pra que tu tenhas bastante familiaridade, porque eu reforço. O Gotazil, ele só pode ser comercializado no site oficial, tá? Então reforço e lembro pra ti, eu deixei o link pra te ajudar desse site oficial, tanto fixado nos comentários, quanto na descrição desse vídeo, tá? Reforço também é, te compromete em fazer todos os dias, que tu vai ver, tá? Que no longo prazo, tu vai ver que daqui a pouco tu nem vai lembrar que tu tinha azia, que tu tinha todo aquele desconforto, porque o Gotazil, ele realmente funciona, tá? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tá? Se tu ficou com alguma dúvida, tu pode deixar nos comentários que eu vou te responder, tá? E se tu já tá fazendo o teu tratamento aí com o Gotazil, conta pra nós aqui nos comentários também, porque vai ser sensacional essa troca, né? Conta pra nós a tua experiência, que vai ser bacana demais eu saber como tá sendo pra ti, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!